Vem da Rússia a informação de que o Zenit topa liberar o volante Wendel pro Flamengo, mas quer Pedro numa troca. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se há possibilidade dessa história avançar. Quero te atualizar também sobre o Palmeiras e a especulação de que Franco Serve, atacante argentino de lado de campo, pode se tornar reforço ao Viverde. Será mesmo? Quero te falar também sobre o São Paulo e os vários empréstimos bancários, que tem ajudado no fluxo de caixa e por mais incrível que possa parecer, na redução da dívida. Tudo sobre a SAF do Atlético Mineiro, o Galo conseguiu nessa quinta-feira se transformar numa sociedade anônima do futebol. Falo ainda sobre as últimas do mercado, tá rolando um baita leilão por Rafael Elias, o Papagaio. Quatro clubes brasileiros interessados na contratação do jogador. Tudo sobre Pituca de volta ao Santos, Peixe tentando mais reforços pra essa janela de transferências. Tem ainda tudo sobre o futuro de Cittadini, América, Pedro Henrique e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportiva. A missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu último e do coração pra não perder nada. Só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xbet. Tô colocando na tela os cinco jogos do Campeonato Brasileiro desse sábado com os meus palpites pra te ajudar a se consagrar. Teremos Flamengo e América, jogo no Rio de Janeiro. O Flamengo é muito favorito. Já no confronto entre Palmeiras e Fortaleza, Palmeiras em fase ruim, mas imagina o Vitória Alviverde. Tem ainda Bahia e Corinthians, jogo em Salvador, pra mim, pra empate. No confronto entre Cuiabá e São Paulo, imagina o Vitória do São Paulo. Já Grêmio e Atlético Mineiro Galo, em péssima fase, ainda não venceu sob o comando do Filipão. E não vai ser no duelo contra o Grêmio, imagina o Vitória do Tricolor Gaúcho. Pra participar no xbet é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro. E vem se divertir comigo, só não esquece de, na hora do depósito, usar o cupom Nicola pra ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Luizito Soares. Muita especulação nas últimas horas de que Luizito seria anunciado a qualquer momento como novo reforço do Inter Miami. Isso não aconteceu, mas Renato Gaúcho, em uma entrevista coletiva, admitiu que o Luizito força a barra nos bastidores pra se mudar pros Estados Unidos. Por falar em Grêmio, Renato voltou a insistir na contratação de Luan. Ele espera que até a próxima segunda-feira essa negociação com o Corinthians esteja concretizada. Bora falar sobre Léo Cittadini, meio atacante que pertence ao Atlético Paranense e até poderia voltar pra Vila Belmiro. Especulação que surgiu nas últimas horas, mas, segundo uma fonte minha do furacão, o destino dele deve ser o Bahia. Quero falar também sobre o América Mineiro. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Marco Salum, o homem forte de futebol do Coelho. E ele revelou que busca um zagueiro e um volante pra fechar o pacotão de reforços do Coelho de olho no segundo semestre. Em compensação, no Atlético Paranaense, Pedro Henrique passou por cirurgia, ex-zagueiro do Corinthians, que sofreu uma fratura no tornozelo, ocorreu tudo bem na cirurgia, ele vai precisar de mais três meses pra voltar a jogar. A última do giro de notícias, o adversário do Fortaleza, nas oitavas de final da Sola Americana, foi definido nessa quinta-feira. O Tigre perdeu mais uma vez pro Libertar e o Libertar, time paraguaio, será o adversário do Fortaleza. Nos confrontos de mata-mata, duelo difícil de um Libertar que veio da Libertadores fazer parte do grupo do Atlético Paranaense e do Atlético Mineiro. Bora de atualizações sobre reforços no Santos. O Peixe anunciou no final da tarde, dessa quinta-feira, a contratação de Pituca. Esse eleite volante que já fez sucesso no Santos e está no Cachima Antlers. A única coisa ruim dessa história é que o Pituca assinou um pré-contrato e deve chegar apenas em janeiro, quando seu vínculo com o clube japonês termina. O Santos, no comunicado sobre o acerto, até admite que tenta convencer o Cachima a antecipar a liberação do atleta, algo que dificilmente acontecerá. Pituca que era pretendido também por outros clubes brasileiros. Enquanto o volante não chega, o Santos tenta encontrar outras opções pra formar o time nessa temporada. E Hernani, que já foi do Atlético Paranaense e nesse momento joga pelo Parma, foi um alvo tentado pelos dirigentes. Só que o Hernani agradeceu o convite, mas disse que prefere permanecer no futebol europeu. Bora falar sobre um leilão entre quatro clubes brasileiros pelo atacante Rafael Elias, mais conhecido como Papagaio. Jogador revelado na base do Palmeiras, que fez sucesso no Ituano e esteve emprestado nos últimos seis meses ao Banias dos Emirados Árabes. O time do exterior tentou a contratação do atleta, mas perdeu muito da capacidade financeira e anunciou nos últimos dias que não conseguirá contratá-lo. Dessa maneira, Rafael Elias está de volta ao mercado brasileiro, tem os últimos seis meses do contrato com o Palmeiras e o Verdão já disse que topa liberá-lo, ficando com um percentual de uma venda futura. Os quatro clubes brasileiros que negociam com o Rafael Elias são Santos, Curitiba, Grêmio e Cruzeiro. Com Cruzeiro e Grêmio aparecendo como os favoritos pra contratá-lo. Te diria até que o Cruzeiro está à frente dos demais. Conversei com uma pessoa próxima ao Rafael Elias e ela disse o seguinte, abre aspas, hoje está mais pro Cruzeiro, só que ainda não dá pra descartar o Grêmio, fecha aspas. A ideia do Rafael Elias é ter um novo clube até a próxima segunda-feira. O Cruzeiro tem a seu favor o fato de colocar o Rafael Elias numa condição importante pra ser titular no Grêmio. Ele pode atuar com mais frequência, especialmente se Luizito Soares deixar o clube. As propostas de Grêmio e Cruzeiro são parecidas. Salário na casa dos 200 mil reais por mês, deixando um percentual importante pro Palmeiras de ouro na venda futura. E o Atlético Mineiro é mais um clube a se transformar em sociedade anônima do futebol. Com uma votação expressiva nessa quinta-feira, o Conselho Deliberativo do Galo aprovou a transformação do Atlético numa sociedade anônima do futebol e 75% das ações da Galo Holding serão vendidas. A associação vai ficar com 25%, a venda de 75% está associada ao repasse de 913 milhões de reais. É importante colocar que desses 913 milhões, somente 600 milhões de reais serão aportados na SAF do Galo. Isso porque 313 milhões, que eram grana emprestada pelos 4Rs, serão abatidas e transformadas em ações pra eles. É importante contar que a SAF do Atlético também vai ter a Cidade do Galo, centro de treinamento do clube e a Arena MRV, estádio que será inaugurado de forma oficial em breve. Como é que vai funcionar a SAF? 78% da SAF pertencerão aos 4Rs. Rafael e Rubens Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães, eles farão um aporte maior desses 913 milhões de reais. Boa parte da grana virá dos dinheiros deles. Outros 11% serão de um fundo de investimento privado, que ficou de investir 100 milhões de reais. E mais 11% de um outro fundo, esse chamado de FIGA, Fundo de Investimento do Atlético Mineiro. Esse fundo será formado por torcedores atleticanos. Se você quiser fazer parte, também pode ajudar. A ideia também é levantar 100 milhões de reais. O aporte dos 600 milhões de reais que vão ajudar na transformação do clube, deve ocorrer em outubro, quando toda a burocracia estiver completada. A grande vantagem da transformação do Galo no Massaf é o abatimento das dívidas que causam enormes prejuídos. Somente com o juro da dívida, o Atlético perde um caminhão de dinheiro. E o Rubens Menin, um dos principais idealizadores dessa transformação do clube em SAF, está apostando que o Galo, num futuro não tão distante, pode concorrer em termos financeiros com o Flamengo no Brasil e com o Real Madrid na Espanha. Hora de falar sobre o Palmeiras repercutindo uma especulação que vem do exterior e dá conta de que Franco serve. Argentino de 29 anos de idade, que hoje defende o Celta, interessa o verdão. O jornalista Mati Mendia foi quem trouxe essa notícia. Ele afirmou que o Palmeiras já abriu negociações com o Celta. O clube espanhol cogitou negociá-lo a partir de 5 milhões de euros. Levando em consideração que o Palmeiras gastou recentemente 8 milhões de euros para contratar o Arthur, nem seria um negócio dos mais complexos. Mas, vale a lembrança de que o serve já tem 29 anos de idade e atua como atacante, bem distante da função ou da posição que é prioritária no Palmeiras hoje, a função do volante. O contrato do serve termina em junho de 2024. O jogador formado no Rosário Central chegou a fazer um grande jogo pelo Rosário contra o Palmeiras no estádio Alviverde. Depois se mudou para o Benfica, ficou 5 temporadas por lá e está jogando há 2 temporadas no clube espanhol. Conversei com uma fonte importante do Palmeiras antes da gravação desse vídeo. E perguntei, Franco serve e será contratado? A resposta foi a seguinte, abre aspas, Tenho contado para vocês desde a semana passada que o Flamengo quer a contratação do volante Wendel do Zenit. No vídeo da tarde dessa quinta-feira cheguei a garantir que já há um acordo verbal entre o Flamengo e o Wendel em relação a salários, direitos de imagem, luvas e tempo de contrato. Falta o principal acordo entre os clubes. E o empresário do Wendel já embarcou na madrugada dessa sexta-feira para a Rússia a fim de tentar desenrolar essa negociação com os dirigentes do Zenit. Importante contar que o atleta está avaliado em 20 milhões de euros. E aqui vem uma notícia curiosa. De acordo com um site russo chamado MetaRatings, o Zenit cogita liberar o Wendel para o Flamengo desde que o rubro negro repasse na negociação o Pedro em definitivo. O Zenit busca de forma desesperada por um centroavante e adoraria fazer essa troca. Confesso que acho que não faz muito sentido, especialmente porque o Pedro tem sido especulado em clubes importantes do futebol europeu nos últimos dias. Uma publicação britânica falou que ele está na lista de reforços do Tottenham da Inglaterra. Mas o mais maluco vem agora, também de acordo com esse site russo. O primeiro nome especulado foi do Gabigol. O Flamengo liberaria o Gabigol para receber o Wendel em troca. Esquisito, né? Mas vai piorar. O site afirma que o Gabigol foi rejeitado, recusado pelo técnico do Zenit, que entendeu que o atacante do Flamengo não é lá essas coisas. De qualquer forma, a tendência é que avance nas tratativas. O Wendel quer muito jogar no Flamengo. Já deixou claro que não pretende sair do Rio de Janeiro. E escolheu o Flamengo para jogar a partir, ainda nessa janela de transferências, agora é aguardar cenas dos próximos capítulos. Ainda sobre Flamengo e contratações, só para te atualizar sobre Claudinho. Atleta que também pertence ao Zenit. Fernando Garcia, representante do Claudinho, está embarcando nos próximos dias para a Rússia, para também tentar avançar nas tratativas com o Zenit. Fernando, que também é representante do Malcom. Atleta pretendido pelo Al-Wilal da Arábia Saudita, o Jorge Jesus. O técnico do Al-Wilal colocou na cabeça que precisa contar com o Malcom, ex-atacante do Corinthians. E a proposta ao Zenit pode chegar até 50 milhões de euros. Bora falar agora sobre o Corinthians e a situação de Alan Rodrigues. Nos últimos dias, o jornalista Samir Carvalho trouxe a informação de que o Corinthians tem a intenção de contratar esse jogador, um paraguaio de 22 anos de idade, que pertence ao Rosário Central da Argentina. Fui checar com uma fonte minha importante do Corinthians para saber como é que anda essa história. E a pessoa me trouxe alguns detalhes importantes. Ela assegurou que não foi o Corinthians quem procurou o Alan Rodrigues, e sim, ele foi sugerido por um representante, um dos empresários. O nome foi avaliado internamente, bem avaliado. Luxemburgo viu e gostou. Entendeu que ele poderia ser útil, especialmente porque o Fábio Santos vive seus últimos meses com a camisa do Corinthians. Mas, quando o Timão descobriu que a pedida do Rosário Central geraria na casa dos 2 milhões e meio de euros, o negócio foi praticamente descartado. O Timão tem uma prioridade máxima à contratação de um zagueiro. Hoje, o elenco alvinegro principal conta com apenas 4 defensores, muito pouco, especialmente para o acúmulo de competições como o atual, com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americano. Em relação ao volante, era outra prioridade. Essa posição hoje é vista como menos importante diante do sucesso que o Moscardo tem feito. Inclusive, já teve seu contrato renovado. Volante de só 17 anos de idade, revelado na base, que está jogando muita bola. Não há um nome para a zaga. E para a lateral esquerda, só haverá a contratação do Alan Rodrigues. Se o Rosário Central topar um empréstimo com opção de compra ou algo nesse sentido. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, te ajudar a entender por que o Tricolor tem recorrido tanto a empréstimos bancários. Já foram sete somente nos sete primeiros meses do ano de 2023. Tricolor tem pré-aprovados 147 milhões de reais em empréstimos para toda a temporada. Tem sido uma praxe do São Paulo recorrer a empréstimos bancários. Só para vocês entenderem, no ano passado foram 11 empréstimos desse tipo. Em 2021, o São Paulo chegou a recorrer a 71 milhões de reais de bancos. Uma forma que o Tricolor encontrou para manter o fluxo de caixa e sofrer um pouco menos com atrasos de pagamentos. Ainda assim, recentemente o Tricolor devia três meses de direitos de margem para os atletas do elenco principal. Pois bem, a boa notícia vem agora. Apesar de recorrer a tantos empréstimos, São Paulo tem conseguido estagnar sua dívida, que era de 702 milhões de reais no fim do ano passado, crescimento de apenas 5 milhões de reais na comparação com 2021. Crescimento bem pequeno, levando em consideração anos anteriores. Em contrapartida, outra boa notícia, São Paulo conseguiu estagnar suas dívidas e aumentar consideravelmente suas receitas. Elas foram de 465 milhões de reais no ano de 2021 para 661 milhões de reais em 2022. O fato de ter conseguido boas bilheterias nos seus últimos jogos dentro de casa, assegurado 9 milhões de reais pela passagem para a semifinal da Copa do Brasil como prêmio da CBF, e mais 550 mil dólares como prêmio da Comembol pela classificação às oitavas de final da Sul-Americana. Tudo isso está ajudando São Paulo a quitar, por exemplo, os direitos de imagem atrasados com seus atletas. O tricolor prefere não tratar mais esse assunto de forma pública, mas tem conseguido fazer essas quitações. E você curtiu o vídeo? Esquece de primeiro deixar like, depois de se inscrever no canal, se puder compartilhe o vídeo também. A gente volta tarde com mais notícias. Tem programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau! A gente volta tarde com mais notícia.